Não dá pra você ficar do alto do seu cavalo julgando todo mundo, porque você não é uma pessoa perfeita. Sabe, de todas as coisas. Tipo assim, tem que... Tudo bem, tem certas pessoas que fazem coisas muito erradas, crimes, sabe? Mas tipo assim, as coisas tem que ser lidadas de um outro jeito. Até porque cancelamento de verdade não existe, né? Putz, isso é polêmico. Como assim? Não existe, tipo assim. Vai cancelar... A pessoa... A única pessoa que tem o potencial de te cancelar de verdade é você mesma. Que daí acontece alguma coisa e você some da internet porque você se sentiu mal, você se sentiu culpado. Você fica ali fazendo? É muito raro os casos que alguém é realmente cancelado. Olha quantas pessoas estão aí falando merda na internet. E seguem falando merda. São famosos porque falam merda. Exatamente. Entendeu? Você... Você fala... Até você falando a sua merda, uma hora você vai encontrar um público que vai apoiar a sua merda.